Fala pessoal tudo beleza e eu espero que sim pessoal hoje eu venho trazer aqui pra vocês uma aula né que algumas pessoas ainda duvida de plugins gratuitos acha que não dá pra substituir ele por plugins piratas nem ou seja em vez de você usar plugin pirata né você tá usando aí os free ah mas porque você fala isso é dá pra usar será que traz mesmo a sonoridade ou não é você vai ver se vai tirar suas conclusões agora nessa aula aqui ela vai ser um pouco extensa já estou avisando desde já vou tá mixando aqui um projeto que eu fiz do curso do ripper tá é que foi gravado aí pelo meu amigo rcafé tá e o nome do cantor dessa música que vocês vai achar é o gringo é só pesquisar aí no no youtube gringo do forró que vocês vai achar ele é e tá aqui né eu vou fazer a mixagem da música ela tá toda crua ó meus panoramas aqui não estão feitos nem volumes tá vendo tudo reto só tá as tracks aqui nada insertado e agora a gente vai pra aula completa que dá mixagem com plugins gratuitos então desde já eu peço pra você se você já gostou do tema do vídeo de hoje tá bom já senta aquele dedo no like pra gente poder chegar em dois mil inscritos ou passar até mesmo de dois mil inscritos tá bom eu conto muito com a ajuda de todos que estão aqui no canal todos que assiste os vídeos tá bom galera é eu falo isso porque o youtube ele não está entregando as notificações tá então como eu sempre venho falando entra aqui no canal durante a semana meio dia sempre tá tendo vídeo às vezes 9 horas da manhã e no final de semana sempre sai vídeo aí 10 11 horas da manhã tá bom então pessoal é isso é agora eu vou deixar o microfone um pouco de lado porque eu vou mexer mais na mix tá bom então tem como eu mexer ao mesmo tempo falar com vocês mas dependendo da situação vou dando umas pausas pegando o microfone vou conversando com vocês aqui tá bom então sem mais enrolação vamos para aula de hoje a lembrando compartilha esse vídeo já em grupos aí tá bom de mixagem no facebook no seu twitter é no instagram telegram enfim manda para tudo quanto é lugar e esses vídeos nossos tá bom porque é o meio de vocês ajudar a gente tá eu não cobro nada para poder tirar um tempo da minha vida aqui fazer essas aulas para vocês trazer novidades aí coisa gratuita boa para vocês tá bom então a única forma que vocês podem me retribuir é se inscrevendo no canal compartilhando no vídeo e até mesmo comentando certo então vamos para lá bom basicamente aqui tá o bumbo né que é o canal do bumbo como é um projeto de forró tá aqui ó tá clipando aqui né caso do kit pegar um trecho aqui mais extenso certo basicamente primeiro aqui o que eu vou fazer vai ser o seguinte eu vou alinhar a linha de volume aqui da bateria então vem aqui ó pega os pratos os tons esse kit aqui pessoal ele tem também um triângulo então esse triângulo eu tenho que envolver ele dentro da regulagem já dos volumes da bateria aí eu venho aqui ó caço ele aqui ó ele aqui ó porque ele vai funcionar junto com o chimbal porém é vai dar um conflito porque como é agudo né os dois ainda tá seco não tem nada então ó aqui eu vou fazer a primeira parte aqui de início vai ser panoramas tá bom eu vou fazer a linhagem já pelos pan pelos pans e já vou vir com a questão de volumes dos faders beleza então vamos lá aqui vou deixar mais ou menos uns menos oito eu vou colocar primeiro volume no bumbo porque eu geralmente começo pelo bumbo né então já vou abaixar aqui o volume dele e a caixa vou deixar aqui mais ou menos menos sete o chimbal aqui também vou ir reduzindo esse prato também ó como o triângulo tá lá embaixo vou dar uma baixadinha nele para ele colar um pouco aqui ó é esse kit aqui geralmente o bumbo fica mais na frente mesmo aí aqui tem a parte desses tons a parte dos tons vocês tem que ter cuidado porque na hora de você abrir o panorama você tem que começar de um lado para o outro ou seja do esquerdo para o direito do direito para o esquerdo como aqui é sample então então eu tenho que imaginar o seguinte como que o baterista estaria entendeu então por exemplo eu vou olhando aqui pelos gráficos ó aqui é o primeiro tom certo aí eu vou colocar ele mais ou menos aqui uns quarenta por cento vai para mim começar já de um de uma alta né ó quarenta por cento aí o segundo eu venho aqui vou colocar ele aqui mais ou menos e vou colocar ele pra trinta por cento ao terceiro vou colocar ele aqui mais ou menos eu coloquei trinta ali vou colocar esse pra trinta e cinco é deixa eu colocar aqui trinta e cinco e esse daqui eu vou colocar aqui colocar ele em vinte já para ele ir chegando no meio mesmo da mix se você tiver usando fone de ouvido é você vai conseguir ouvir ele de um lado para o outro aí vinte por cento e esse vai ficar no meio mesmo vai ficar central vamos ouvir certo de novo agora aqui eu só tenho que regular esses volume deles até aqui né deixa eu ver aqui aqui eu vou dar uma chegadinha aqui no volume aqui um pouquinho abaixo certo praticamente já ganhei um corpo aí né agora vou tirar aqui os solos porque a minha bateria eu já arrumei eu vou montar aqui o string esse primeiro solo segundo solo o piano e a sanfona porque são bases então vou montar elas aí eu vou vir para o baixo e a guitarra junto o baixo e aí e aí e aí e aí tá parecendo melhor pelo menos na mix vou soltar esse sanfona eu vou colar aqui essa sanfona e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui se eu não me engano já é o solo vou soltar o primeiro solo aqui o segundo solo deixa eu ver como esta o volume do outro aqui praticamente está ok em questão de volume e pan para mim só essas cordas aqui que eu vou dar uma abertura vou colocar ela em 47 piano aqui eu vou jogar ele para 47 também que ai você tem que abrir para o esquerdo e direito né 47 deixa eu ver eu vou ver se eu abro aqui alguma coisa para o meu é o chimbal aqui também eu vou dar uma aberturinha nele vou deixar ele aqui mais ou menos em uns 6% 6% vai 6% para o esquerdo e 6% para o direito opa acho que está no centro piano eu abri basicamente para a gente iniciar a mixagem está ótimo já né só para começar a mix agora eu vou começar a inserir os pluguinhos agora eu vou começar a inserir os pluguinhos e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estou limitando o sinal dele, eu estou usando aqui da Ornette, é o Angle, o plugin, O100, com ele, é como se ele fosse um filtro, tem um review dele aqui no canal já, aí eu peço que você dê uma olhadinha aí no canal, agora eu vou comprimir ele já, tem um plugin aqui bem bacana para compressão, cadê ele? Antes que vocês pensem assim, ah, ele vai estar usando aí plugins pagos e tal, não, eu vou fazer tudo com plugin grátis, já para não ter desculpa, quer ver só, cadê ele aqui, mk2, ele aqui, vou comprimir primeiro aqui esse nível de sinal do bumbo, reduzir ele para menos 18db, só que ele está cortando muito, ele é uma simulação do LA2A, aqui eu acho que ele já está até bom, ele já está preso, quer ver, sem ele, com ele, sem ele, e com ele, então já está bom. Agora eu vou pegar aqui um próprio equalizador do Reaper, para poder primeiro fazer a limpeza aqui, né, nesse bumbo, aqui não estou me agradando tanto não, ó, aqui não pode esquecer que tem que ter um baixo, né, então eu tenho que fazer uma certa limpeza, aqui também, ó, então eu vou pegar aqui, ok, 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 ok Ai, mas ele tá baixinho. Realmente ele tá, né? Mas, esquente não. Que aqui eu vou criar já. Inclusive, agora. Quer ver, ó. Das. Dermes. Opa. Dermes. O que eu vou fazer? Veja só. Cadê? Que assim, pessoal. Como eu já mexo com os plugins, né? Eu já trabalho com eles aqui há um certo tempo. Eu já tenho o costume de estar aplicando eles. Porque eles me dão uma resolução melhor, não entende? Pra o que eu quero fazer. Então, eu já vou direto neles. Não fico perdendo tempo. Eu venho aqui, ó. Drums. Aí, pronto. Já tá direcionado lá pro canal. Deixa eu aqui dar uma... Uma minimizada. Ó. É pra isso que servem os dois. Pra você dar uma empurrada. Ah, ele tem plugin pirata. Não, não tem nem um plugin pirata aqui, filho. Agora tá sendo só grátis. Ó, agora sim. Agora sim. Essa caixa aqui. Deixa eu ver. E aí, eu vou simbata, né? E aí, eu vou simbata, né? Sempre controla o volume, ó. Tá o meu buzz aqui, ó. Esse aqui é o volume, ó. E aí, eu vou simbata. 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 Tchau, tchau 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 Bom, minha bateria já está no bus Aqui está faltando um compressor Para dar uma segurada só nos picos Aqui mais para a mid-slage Deixa eu ver isso aqui só para... Tchau 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 Só essa caixa aqui que eu vou aplicar aqui nela um qualizador O que eu vou aplicar aqui? O que eu vou aplicar aqui? O que eu vou aplicar aqui? O que fica mais escondido galera? Na master dá pra levantar, que nem aqui esse prato, ele ainda consegue chegar um pouco mais na master Agora eu vou vim aqui pra quitar E aí 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 Até porque a sanfona, eu não gosto de fazer muita frescura nelas, gosto de deixá-la mais seca o possível. Cadê? Essa daqui é a mesma coisa. Tchau, tchau. Tchau. Vocês observam que até agora eu só usei a maioria aqui, apenas um equalizador e um compressor. Não fiz muita coisa não. Na original também eu só fiz isso. Tchau, tchau. 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 Eu ainda nem coloquei reverberba, hein? O mesmo compressor que eu utilizei aqui Por que eu estou utilizando o Feric TDS? Porque ele é um compressor que consegue já fazer três coisas dentro de um Ele consegue trazer uma característica para mim E já consegue trazer ao mesmo tempo para mim É uma saturação Então basicamente tudo o que eu vou precisar já tem dentro dele Porque ele já vai limitar para mim o sinal Já vai saturar e vai trazer uns dinâmicos Dentro do próprio circuito integrado dele Então é uma coisa bem interessante Eu já uso ele tudo junto aqui Porque basicamente eu já consigo tirar o que eu quero Não é conversa É porque realmente é verdade mesmo Bom, deixa eu ver esse primeiro tom aqui Vou dar uma saturadinha a mais nele aqui Pena que ele é 32 bits Ele pega daqui Só que ele tem Tem caçar aqui E essa frente Hum, tá aqui Te achei Aí Agora aqui eu vou tirar um pouco Foi muito Foi muito Aí Eu jogo para o 2 E aqui eu caço a frequência também Precisa fazer tudo isso em todos, M? Cara Vai depender do que você quer, entendeu? Eu gosto de buscar aí uma característica diferente Uma textura diferente Aqui eu já tiro um pouco Jogo Jogo uma quinta aqui E dou uma subida nessa daqui Opa Certo Deixa eu ver Deixa eu ver Não Não Vou tirar aqui Isso aqui Tirando Tá 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 Agora Eu jogo no terceiro Tô Esquentado a mais nele E nesse daqui Eu já tiro aqui Tô 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 vou mudar o corte no filtro eu quero um notch vou mudar aqui eu acho que já fiz até o corte aqui vamos para o quinto bom, então basicamente vai ser isso aqui vai ter só o string então eu venho aqui e jogo também como ele está mais escondido vou fazer aí vou jogar já no solo aqui e aí 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 agora só faltaria aqui colocar um reverb e um delay e aí 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 Tá, por enquanto pra início tá bom, depois a gente vai configurando, agora aqui eu vou dar uma subida nessa parte aqui pra mim poder saber no que que eu vou colocar, pra mim não colocar onde não teve, por exemplo aqui no prato eu já coloco um reverb, que eu sei que tem necessidade, essa caixa, na caixa eu vou colocar também, vai, fim de leve eu vou colocar. Música 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 Vou colocar aqui no piano também, só que no piano eu vou fazer diferente aqui, vou colocar colocar um reverb e um delay, vou deixar um pouco maior e aqui vou deixar um pouco menor Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti